E aí pessoal, tudo em paz? Quem fala aqui é o professor Alisson Barros, lá do Psicologia Nova, nosso grande site na área de concursos de psicologia. Estou aqui para falar bem rapidamente do nosso curso de Psicopatologia para concursos. É um curso bastante avançado, onde vocês vão aprender tudo sobre a área de psicopatologia a partir do DSM-5, o livro Semiologia dos Transtornos Mentais, lá do Paulo Dalgalarondo, SID-10 e claro, Psicopatologia Psicanalítica. Nós vamos estudar absolutamente tudo sobre isso. Para todas as bancas e para que você domine a matéria. Eu não quero mais ver ninguém estudando de véspera, beleza? Corre lá para o nosso site, as aulas começam daqui a mais algumas semanas e eu espero poder contar com você para que você gabarite qualquer questão nesse ano de 2016 e no próximo ano de 2017 em qualquer banca, em qualquer nível, para qualquer concurso. Psicopatologia vai deixar de ser um mistério para você, eu garanto. Um abraço e até o curso. Tchau, tchau.